Robertinho na pisada e todo homem que se preza tem que ter o rapariga porque a mulher de casa fica arrumando-lhe a mulher de casa fica arrumando-lhe A mulher que me quiser tem que me aceitar assim Deixa a mulher em casa As tinta que manda em mim Todo homem que se preza tem que ter uma rapariga A mulher em casa fica arrumando-me Todo homem que se preza tem que ter uma rapariga Porque a mulher em casa fica arrumando-me E todo homem que se preza tem que ter uma rapariga A mulher em casa fica arrumando-me Todo homem que se preza tem que ter uma rapariga E todo homem que se presta tem que ter uma rabaria A mulher de casa fica arrumando brilho E todo homem que se presta tem que ter uma rabaria Porque a mulher de casa fica arrumando brilho E por isso fiquei nervoso e botei na boca da hora Só que na mulher pra mim aqui não falava Eu resolvi ficar nervoso e botei na boca da hora Só que pra mulher a música não bota a mulher E a mulher que me quiser tem que me aceitar assim Deixa a mulher em casa Assim tá aqui lá de mim E todo homem que se presta tem que ter uma rabaria A mulher de casa fica arrumando brilho E todo homem que se presta tem que ter uma rabariga Porque a mulher de casa fica arrumando brilho E todo homem que se presta tem que ter uma rabaria A mulher de casa fica arrumando-lhe Quando o homem que se traza vem que tem uma raparinha Porque a mulher de casa fica arrumando-lhe Robertinho, na pensada É o rei da pisadinha do Brasil Em nome da RR Produções, Samir Ziqui Jardão Produções Meu amigo Cicinho Produções, um abraço em vós Olha mais um sucesso novo Vamos embora, vamos embora Robertinho, na pensada E vai a pé, vai a pé Eu que não soube, chamou-me, vai a pé Vai a pé, vai a pé Vamos embora, 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 embora O rei da pisadinha Essa novinha, safadinha Ela é barodinha Quando eu andava a pé Ela não me queria Essa novinha, essa novinha Ela é barodinha Eu andava pra ela, ela não me queria Olha, depois que eu estourei O carro novo eu comprei Essa baladinha Você me rouca no meu pé Deixa eu escondidinho Quando eu andava, ela não me queria Essa baladinha Ela não me largou Essa baladinha Euارro no meu pé Quer andar de carro novo Quer ir para a balada Quer ficar de camarote Camarote, essa novinha é maladinha, não larga no meu pé Quer outra de carro novo, quer ir para a balada Curtir de camarote, essa novinha é maladinha, não larga no meu pé Mas eu que não sou bicho eu vou botar pra ir a pé E vai a pé, vai a pé Mas eu que não sou bicho eu vou botar pra ir a pé Mas eu que não sou bicho eu vou botar pra ir a pé E vai a pé, vai a pé Mas eu que não sou bicho eu vou botar pra ir a pé Opa! Sucesso novo, Robertinho na pisada, pai Galera dos paredões, um abraço, cada um de vocês que toca meu CD aí Vai, vai! Essa não vinha, malandinha, ela é só na minha Quando eu andava a pé, ela não me queria Essa não vinha, essa não vinha, ela é malandinha Eu andava a pé, olha que ela não me queria Ela depois que eu estourei, um carro novo eu comprei Essa malandinha, olha, não serve mais do meu pé Depois que eu estourei, um carro novo eu comprei Agora vem com o Robertinho na pisada, vem assim, vem, 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 vem Quer andar de carro novo? Quer, quer, quer Quer ir pra balada? Quer, quer, quer Quer curtir de camarote? Quer, quer, quer Essa não vinha, tá ao vivo, tá ao vivo, vai, 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 vai Quer andar de carro novo? Quer, quer, quer Quer ir pra balada? Quer, quer, quer Quer curtir de camarote? Quer, quer, quer Essa não vinha, malandinha, ela não ganhou meu pé Mas eu que não sou bicho eu vou botar pra ir a pé Vai a pé, vai a pé Mas eu que não sou bicho eu vou voltar pra ir a pé Mas eu que não sou bicho eu vou voltar pra ir a pé E vai a pé, vai a pé Mas eu que não sou bicho eu vou voltar pra ir a pé A pisozinha do Robensinho Original Sanchinho é o malo Em nome de Sanchinho é o maluco Sucesso nova Jocimar Cedez e avando tudo ao vivo Olha o Cedez também, vem pra gente aí papá Rerrigo e Cedez Bate Cedez, a câmera toda gravando o Robertinho Sucesso meu amigo Rodriguinho, capa de revista aí vai Olha que a gente faz amor, atrás de um caminhão E se mandou o balcão, você dizendo vai, vai A gente faz o povo, atrás de um caminhão E se mandou o balcão, você dizendo vai, vai E tinha muito amor de soca Soca, 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 soca E barulho de piriquito Quinto, 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 quinto E tinha muito amor de soca Soca, 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 soca E barulho de piriquito Quinto, 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 quinto Quando é amor é assim A gente não tem hora Olha aqui em qualquer lugar A gente namora, cê está top, aí Quando é amor é assim A gente não tem hora Olha aqui em qualquer lugar Nem com o Roberto de Muscaro Eu disse vai, 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 vai E se mandou o balcão Olha que atrás do caminhão Vai, vai, vai Alô, Júlio Agora o caminhão Olha que esse vai, vai, vai Eu disse vai, vai, vai E se mandou o balcão Olha que atrás do caminhão Vai, 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 vai Olha que a gente faz amor Atrás do caminhão Em cima do balcão Você dizendo vai, vai A gente faz amor Atrás do caminhão Em cima do balcão Você dizendo vai, vai E tinha muito amor de soca Soca, soca, soca E barulho de periquita Quinto, 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 quinto E tinha muito amor de soca Soca, 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 soca E tinha uma seriquita Quinto, 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 quinto Quando é amor é assim A gente não tem hora Olha que em qualquer lugar Olha que a gente namora Eu disse vai, 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 vai E se mandou o balcão Olha que atrás do caminhão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sucesso tomo, Robertinho Rodriguinho, capa de revista Obrigado Robertinho, amizade Vai, 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 vai Vamos se morar na pisadinha Vai, vai, vai Em nome da Samir Esquijar da Produção R.R. Produção Isso é cheio de rabo Ô, pisado Robertinho Repertório do Repertório do O rei da pisadinha É só encher desse bem Eu sou casado com uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado Uma brilha do seu varadeiro Quando fala que eu ia ligar Eu sou solteiro Eu sou solteiro Eu coloco a aliança no bolso Desligo o meu celular Fala a fita da minha mãe Quem era, pode eu rimar Coloco a aliança no bolso Desligo o meu celular Falou que é pra não incomodar Você se vê Eu tô casado Casado, morando, solteiro Casado, morando, solteiro Se perguntar por mim, não me viu Eu tenho estação de vir Casado, morando, solteiro Casado, morando, solteiro Se perguntar por mim, não me viu Eu tenho estação de vir Eu tô casado, morando, solteiro Casado, morando, solteiro Casado, morando, solteiro Minu me viu Eu tenho estação de vir Casado, morando, solteiro Casado, morando, solteiro Como é que pode, papai? Olha a pisadinha do Robertinho O, é Robertinho da pisada O rei da pisadinha do Brasil Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu sou casado, tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado Vou completar que eu sou o baladeiro Quando eu falo a pergunta que eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso, desligo Meu amigo Diego já disse que vinha para mim Um abraço, eu vou Coloco a aliança no bolso, desligo o meu celular Coloco a aliança no bolso, desligo o meu celular Ai papai Robertinho na pisada Toca a pisadinha, a pisadinha do Robertinho E não tem a gente que eu tô me abenço O nome dele é Robertinho na pisada Ao vivo no sul de São D'Antonio Olha que fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só arroio Vem, 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 vem Cheguei em casa, tá cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você Hoje eu sou teu e mais nada Meu amigo Giliad, olha o que o show, pessoal do Piauí Pra te ter Vem, 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 vem E fala pro papai o que você quer É amor, é o rei da pista de Brasil Hoje eu sou o amor Tento se falar pro papai o que você quer É amor, é o rei da pista de Brasil Amigo Flávio Pissada Quente, Flávio Produções, agora no Paraíba Vai, vai, é o Robertinho na pisada O rei da pisadinha do Brasil O Robertinho na pisada José Macedês Fui chorado E fala pro papai o que você quer É amor Vou te dar só amor E fala pro papai o que você quer É amor Vou te dar só amor Cheguei em casa Cheguei em casa, tá cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você Hoje eu sou teu e mais nada Vem, 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 vem E fala pro papai o que você quer É amor Segura e subindo Segura e subindo, meu filho Vou te dar só amor Ele se fala pro papai o que você quer Daqui a pouco que ele é você E você vai chegar na hora É amor Vou te dar só amor Vai, vai, vai O rei da pisadinha do Rodrigo Inclamações e eventos Chame os inclamações Olha a pisadinha do Robertinho Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile Eu falei com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não 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 Olha a explosão Ela me leva a boda Chão Quando ela desce é com a bunda Quando ela quebra é com a bunda Ela remola é com a bunda Quando ela desce é com a bunda Ela remola é com a bunda Quando ela desce é com a bunda Veja o pisadinho do Robertinho, vem, vem, vem Nós novinhos, o da Cicatel, show, show, show Isso é o Robertinho ao vivo no sítio Santo Antônio Número de Rodrigo, promoções e eventos Essa novinha é terrorista Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile punk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não mexe com ela não Ela é terrorista, não mexe com ela não Ela é terrorista, não mexe com ela não Olha, explora Quando ela desce é com a bunda Ela remola é com a bunda Quando ela desce é com a bunda Vai, 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 vai Não mexe com ela não Meu amigo, você desce o abraço, é bom É com a bunda Quando ela desce é com a bunda Ela é burro do guia Vai, meu filho Vai! Robertinho na pisada O rei da pisadinha Simbora que o swing tá aqui, papai O nome dele é Robertinho da pisada Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Pra cima Vila-se torna, essa melhor torna de Natal O rei da pisadinha tá aqui, hein? Na pisada Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui um pouco Comigo síndico Você é como está No lado a cima As paredes bem ruídas Só tá escondido Veja que não é o mar Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo A gente faz amor gostoso de novo O seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco vem o síndico Será que tem como falar Baixinho, olha a sua areia e nem o rio Será pra ser escondido Deixa que não é má E aí, Macaíba! Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Ô, seu Zé Tu quer saber se eu terminei porque Seu Zé Arromba outra gestão sim pra beber Seu Zé Quase ser a tapinha com empilha E óbita não fica Tem alguma coisa errada Nesse trem que eu tô tomando Eu tô bebendo pra esquecer Mas eu tô lembrando E aí lascou O rádio do contágua que ligou Pra piorar a nossa mãozinha tocou E o coração de bebo não guarda rancor E aí lascou Mas eu contarei pra juntar Que eu vou atravessar a sua cidade Nem que seja a fé E a culpa de mim é A culpa do mutaco do seu Zé E aí lascou E aí lascou Arromba outra gestão sim pra beber Seu Zé E aí lascou E aí lascou Que eu vou atravessar a sua cidade Nem que seja a fé E a culpa de quem é A culpa é do rádio do seu Zé E aí lascou E aí lascou Se para na pisada Robertinho na risada A culpa é do rádio do seu Zé E aí lascou 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 Vizão veste da pisada ao vivo No sítio Santo Antônio Canta Tamar Silva Ser feliz não fosse caro, se você tá do lado Eu te sinto tão bem, você sempre tem ganha na manhã E você é feliz, eu amo minha mala Mais uma semana, só pra você me chamar Pra eu fugir com você, não sei se eu tô namorando Tanto desistir me apegar, por causa do mesmo caso Olha porque eu te amo e eu não sei mais Quero te amar cada vez, por que na vida nunca me vencer Você fez em menos de um tempo Olha porque eu te amo e eu nem sei mais Quero te amar cada vez, por que na vida nunca me vencer Você fez em menos de um tempo Olha porque eu não fiz nada E não me esqueceu mesmo que os profissionais ia vendo Ao vivo no sítio Santo Antônio É não, é? É assim, é É assim, né? Vamos simbora! Vamos simbora! Se a bolsa do café não demora de ir pra me arudô Se eu não tivesse me escutando na calçada com aquele caramô E eu que não sou de erro Se eu não tivesse atravessado a rua, eu sou não perder Se eu não tivesse parado na balada almoço pra acordar café E eu que não sou a idô Eu não teria me apaixonado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Se eu não tivesse me apaixonado Como as fortes que eu E quer Eu p Que eu passo a minha vida Sem caixada sua Aqui mesmo na rua Será pra ser agora? Não tem dia, lugar e nem hora Quem quer que eu passo a minha vida Que eu passo a minha vida Sem caixada sua Aqui mesmo na rua Quando tem que acontecer Não tem dia, lugar e nem hora Olha essa musa do café Não demora assim Se eu não tivesse me escutido Contada com aquele cara louco E eu que não sou de roubo Se eu não tivesse atravessado aquela hora nos conviver Se eu não tivesse parado na mão Contada pra mim Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Que eu passo a minha vida Que eu passo a minha vida E quer que eu passo a minha vida Que eu passo a minha vida Sem caixada sua Aqui mesmo na rua Será pra ser agora? Não tem dia, lugar e nem hora Você é Robertinho na pisada Robertinho na pisada Essa é a Robertinho na pisada, papai Robertinho na pisada Eu sou playboy, sou estourado, meu carro é relaxado E no meu porta-malas o paredão é enrocaço Eu sou playboy, sou estourado, meu carro é enrocaço Olha aqui no meu porta-malas o meu som E todo mundo me conhece, olha o playboy e a chegação Eu chego na balada, mina, dança até o chão E todo mundo me conhece, olha o playboy e a chegação Agora eu quero ouvir o som do paredão, vem assim, vem, vem, vem Chão, 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 chão Meu carro é rebaixado, as mina, dança até o chão Chão, 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 chão Só conheço na balada, o playboy e a chegação Chão, 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 chão Eu chego na balada, o meu som é campeão Chão, 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 chão Eu sou playboy, sou invocado, meu carro é rebaixado E no meu porta-malas o meu som é campeão E no meu porta-malas o meu som é campeão E no meu porta-malas o meu som é campeão E no meu porta-malas o meu som é campeão E todo mundo me conhece, olha o playboy e a chegação Eu chego na balada, mina, dança até o chão Todo mundo me conhece, olha o playboy e a chegação Agora vamos descer até o chão, bora, 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 bora E chão, 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 chão Robertinho, nossa Chão, 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 chão Até menino me conhece, olha o playboy e a chegação Chão, 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 chão Quando chego na balada, as mina, dança até o chão Chão, 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 chão Todo mundo me conhece, olha o playboy e a chegação Robertinho, que sonho é esse, pai? Toca pisadinho, Robertinho, só se derramar É assim, ó Acorda! E dole, velho Olha o repressário, não vai? E esse rico já tomou bolhado, ninguém vira parado Chegou o Robertinho, pegou o rodado Essa porra pega, desolou, balança, olha a balança Toca pisadinho agora, vem, vem Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança E essa porra pega, desolada e que fica parado Eu sou o Robertinho, que vou botar no c... Eu se pode ter balança, olha o balança, olha a balança Toca pisadinho, vem, vem Olha a balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Tomara Silva Vivimento Que sucesso é esse, menino É o Robertinho da pisada, mulher O rei da pisadinha E esse rito é bom, vou olhar Ninguém fica parado Chegou o Robertinho, que ficou botar no p... E essa porra pega, desolada, balança, balança Toca pisadinho, vem, 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 vem Você tá até o chumando Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança E essa porra pega, desolada, balança Olha o balança, olha o bubu Eu quero ver, menina revolu não quero ter essa burra me prompts toma aqui , toma aqui , toma aqui , toma tomava, toma olha balança , balança, balança balança Balança, 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 balança Abonço S. do Moçãs, oi O rei da pisadinha Em nome de Josi Márcio, é desgraduando tudo ao vivo Qual é o CD? Robertinho, balança Toca a pisadinha do Robertinho, hein, meu irmão? Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco A gente tem que subir, o vestido vem levantando Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco As minhas bolsinhas de mim, com o vestido levantando Ela falou que ela é moda, que é muito experiente Vai tomar de coxa, vai tomar de frente Sarrando, sarrando, sarrando o Iquicanto Sarrando, sarrando o Iquicanto Sarrando, sarrando, sarrando o Iquicanto Sarrando, sarrando, sarrando e cantando O nome dela é Robertina Pintarda É assim Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco Já me defende subir, o bichinho do fim levanta Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco Pra mim não sei se sujo e me pus o bichinho levantando Sarrando, sarrando, sarrando e cantando 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 Ela falou que ela é foda, que é muito sério e renta Vai tomar de costa, vai tomar de frente Ela é foda, é muito sério e renta Ela que vai tomar de costa Vai, vai! Sarrando, sarrando, sarrando e cantando Sarrando, sarrando, sarrando e cantando Sarrando, sarrando, sarrando e cantando Sando, 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 é que dança Quem sabe faz a gente ver Junte mais a gente pra maçãs na ponta do meu vindo Isso é Robertinho, não sando Toca a pisadinha, vai Oi Ô menina Cuba, não pega o sal E vem assim E tá ficando complicado Vai, vai, vai Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu quero só você Meu amigo branco da Bahia, o abraço, irmão Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Em São João do Roberto Silva na Bahia Eu quero só você Mas o pobre é teu marido que anda dizendo Que vai nos tragar Já estou até sabendo que ele andou dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse Eu faço contigo quando faço a dor Eu te chupo, você todinha Me basta de laranjinha em você Para já se você fez Imagina se ele soubesse Eu faço contigo quando faço a dor Vem gostosinho, vem gostosinho Eu te chupo, você todinha Eu te faço de laranjinha em você Bora, Bruno Gui, pro meu filho O suíco é diferente, viu, pai Na pesada Bora, Rodrigo Que vem, que vem E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Não dá pra esconder Não dá pra esconder Não dá pra esconder Eu quero só você Mas o pobre é teu marido que anda dizendo Que vai nos tragar Eu já estou até sabendo Eu tô velando dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse Eu faço contigo quando faço a dor Eu faço amor gostosinho Você todinha, me basta de laranjinha E você Imagine se ele soubesse Eu faço contigo quando faço a dor Calma Eu te chupo, você todinha Eu te faço de laranjinha Você gostou Vamos de baixo Olha a pegada do suíco aí do Robertinho A minha piscina tá cheia De novinha, danadinha Sucesso meu parceiro, pois Danadinha, safadinha A minha piscina tá cheia De novinha, danadinha Safadinha, sem vergonha Gostosinha Toca, toca, toca a pisadinha Robertinho na piscina A minha piscina tá cheia De novinha, danadinha A minha piscina tá cheia Safadinha, sem vergonha Gostosinha A minha piscina tá cheia De novinha, danadinha Safadinha, sem vergonha Gostosinha Toca, toca a pisadinha Toca, toca a pisadinha Toca, toca a pisadinha Toca, toca a pisadinha A minha piscina tá cheia A minha piscina tá cheia A minha piscina tá cheia Vamos embora O cicina tá cheia Saque a pisadinha A minha piscina tá cheia Noropolis A minha piscina A minha piscina tá cheia Têm еще Ofigura A sua igreja A sua igreja A me piscina tá cheia Ele tem mais Ele tem mais A sua igreja A partir de si não deu uma doa Por conta de uma pessoa Só dá pra saber O que aconteceu E na hora que eu te beijei Foi menos que eu imaginei Eu sou mestre, eu peito bandido O tempo me põe na mão E na hora que eu te beijei Foi menos que eu imaginei Eu sou mestre, eu peito bandido O tempo me põe na mão E eu tenho aquele medo E eu sou mestre, eu peito bandido O tempo me põe na mão E eu tenho aquele medo Com a loucura da minha cabeça Mas todo mundo e com nós Eu serei aliviada Não há pouco atraso Tanto tempo A gente sempre deu à toa Por conta de outra pessoa Só na praça vem Acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Eu sou baixo e eu peito a ti O meu mundo não se avança E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Eu sou baixo e eu peito a ti Por conta de outra pessoa Eu sou baixo e eu peito a ti E é o fim daquele medo do mundo Eu sou baixo e eu peito a ti Eu sou baixo e eu peito a ti Eu sou baixo e eu peito a ti Na casa da novinha putaria Na sala Na sala Eu pego e eu pego e eu pego Eu pego e eu pego e eu pego Na sala 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 Eu pego e eu pego e eu pego Eu pego e eu pego e eu pego e eu pego Na sala Na sala Na sala Na sala Na sala Eu pego o sapatinho mesmo e segue na cara Na cara Essa é a hora de você lembrar dos chifres que levou Encher o cabo de cona e pertencer uma adoração O nome é dela desde preto O nome é da Mara Silva Ai Onde é essa? O meu vacaçado oficial Quem sabe canta assim ó Bonito Que bonito hein Que cena mais ainda será que eu estou acabando Que é sozinho aí Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu fute e voltou na porta-feira E o que? E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou do chão Me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara da arma doei você Mas eu não vim trabalhar só meses de prazer Pra ajudar pra cara da arma que me satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Mas eu não vim trabalhar só meses de prazer Pra ajudar pra cara da arma que me satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Eita sofrência Tiva a botinha, olha que me mexe Isso é o metinho da pisada Mas eu vim tô a moça de corações E quem sabe vem cá, fica e grita assim, ó E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou do chão Me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou Ai, vai Se eu não vim trabalhar só meses de prazer Pra ajudar a arma que me satisfaz Tome aqui os cinquenta reais O nome dela é Bruno Guida E se eu não vim trabalhar só meses de prazer Pra ajudar pra cara da arma que me satisfaz Tome aqui os cinquenta reais O nome dela é Bruno Guida E se eu não vestir na pisada Fazendo os corações apaixonados Pega a sua louca e chora E você vê que deu certo, hein? Uh! O nome dela é Rodrigo Sucesso do Brasil, aê! Eu vou chamar Negócio dela de Chufli Eu vou chamar Negócio dele de Chufla Eu vou chamar Negócio dela de Chufli Eu vou chamar E aí, vacaíba Ande o Fli Ande o Fli Ande o Fli Vai, vai Ande o Fli Ande o Fli Ande o Fli Vai, olha aqui Ande o Fli 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 Vai, Bruno Guida Na pisadinha, na pisadinha Vai, vai, vai Opa! Opa! Eu vou chamar O negócio dela de Chufli Vou chamar O negócio dele de Chufla Vou chamar O negócio dela de Chufli Vou chamar Meu amigo Igor Carvalho do Mara, um abraço, meu irmão Ande o Fli 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 A cara do Eduardo Homens e bonekas Authentot Sonha querer dançar Jordão Produções Uma digo assim Alagoas Guarda do Fli Olha aqui Ande o Fli Ande o Fli Ande o Fli E toma, 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 toma Toma Ande o Fli 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 Toca a pisadinha do Robertinho Domingo Branco, Aracim Bahia tá comigo, abraço, amor O nome que derrubou a sua na pintada O ensalado Domingo Valdez, salveiro de estúdio, abraço O homem é bom, o homem é espetacular O homem é espetacular, o homem é espetacular O homem é espetacular, o homem é espetacular O homem é espetacular, o homem é espetacular A dança do sapinho, vai É mais uma nossa, mais um do primeiro CD, papai Eu encontrei numa cor estranha Olha o sapinho, curtindo o Robertinho Jogava para o lado, só no passinho Pula, veste, bate o pé, vai, vai, vai Eu encontrei numa cor estranha Olha o sapinho, curtindo o Robertinho Jogava para o lado, só no passinho Agora faz a coreografia e vai Pula, veste, bate o pé Pula, veste, bate o pé Pula, veste, bate o pé Tu é labar, tu é labar, tu é labar É o rei da pisartinha do Brangânia Opa! Sucesso nosso 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 Sucesso nosso